Música Olha só, pra você que acaba de acessar TV Itaquera.com Muito obrigado pelo seu acesso, é um prazer receber você Que saudade, lembra de mim? Não lembra, tudo bem, eu estou chegando agora, normal Mas olha só, você que acaba de acessar TV Itaquera.com Muito obrigado pela sua visita Hoje a TV Itaquera vai mostrar pra você o forró do Zezinho Forró do Zezinho que acontece ali na Geuze Exatamente, são os eventos de Itaquera E claro que a TV Itaquera tem que mostrar isso pra você Você que gosta de forró, você que não gosta de forró Também está convidado A nossa matéria de hoje é forró do Zezinho Alegria, descontração, muita regionalidade O nosso forró, né? Ritmo brasileiro que representa com certeza O povo brasileiro, mas também representa o povo brasileiro Vamos lá, de forró, pé de serra pra você Música Que sem essa música eu vou te agradar É uma pausa mais lente É uma pausa que eu vou te ver Para o fim das minhas cheias de história É um tempo que eu vivi Minha excitement nos lamei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL